E antes de terminar apenas uma palavra pelo dia 11, que é o dia do advogado, sem o qual não se administra a justiça, profissão nobilíssima, o único profissional mencionado na Constituição Brasileira nessa condição de advogado, claro que são mencionados professores e médicos, mas sempre na condição de servidores, o advogado é essencial, a administração da justiça, esta é uma das profissões mais importantes para o Estado de Direito, o Direito é técnica, se aprende, se exercita, a profissão de advogado, que agora vem sendo ultrapassada por uma referência permanente à jurista, como se fosse a mesma coisa, e não é, jurista tem outro papel, que não é o papel do advogado, que é de resolver problemas, o advogado é uma profissão nobre, necessária, e, portanto, o Brasil tem a sorte de ter começado a sua vida com a presença de grandes advogados no Brasil, de ter passado o século XX, iniciado o século XX, passado o século XX, com figuras como a de Rui Barbosa, terminado o século com figuras como a de Seabra Fagundes, só para citar aqueles que foram advogados, que militaram, e tem neste século um Conselho Federal da Ordem dos Advogados composto de mais de um milhão de integrantes para ajudar a sociedade brasileira, o Judiciário e o Ministério Público a cumprir suas funções. Como nós queremos que haja democracia fortalecida cada vez mais e o Estado de Direito cada vez mais efetivado naquilo que seja fundamental para a dignidade de todos, o Dia do Advogado, que é o dia 11, é um dia especial para a sociedade brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral cumprimenta, portanto, os advogados sem os quais não há justiça garantida e prestada.